Iê, 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 voto 14 Felipe Iatier Felipe é uma mudança, segura pra Uberlândia Trabalha com vontade e honestidade Transmite confiança pra mim e pra você Teu voto é Felipe, que faz acontecer Iê, 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 perfeito é Felipe Iatier Iê, 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 voto 14 Felipe Iatier Deu lar para as famílias da nossa cidade Informatizou as nossas escolas, derrubou o IPTU Lutando por você, Felipe pra prefeito, faz acontecer Iê, 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 prefeito é Felipe Iatier Iê, 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 414 Felipe Iatier